Então galera, vamos resolver esses dois problemas aí usando as propriedades que a gente viu na aula anterior aí, beleza? Então começando por isso aqui. Se limite de f de x é igual a 3 quando x tende a mais infinito, e limite de g de x é igual a 5 quando x tende a mais infinito, calcule A, limite da f de x mais 3 de x, 3g de x, quando x tende a mais infinito, B, limite da f de x vezes g de x quando x tende a mais infinito. Então beleza, a gente vai usar aí a propriedade. Qual a propriedade? Olha essa letra A aí. Essa letra A, como é que eu posso fazer ela usando a propriedade? Bom, você sabe que tem limite somando dentro? Eu posso separar os limites. Você viu na aula anterior, então eu posso escrever isso aí sendo limite de f de x, quando x tende a mais infinito, mais limite 3g de x, quando x tende a mais infinito. Só que você viu que também, ou quando é produto, eu também posso separar. Então eu vou separar aqui esse caso aqui. Então eu vou falar que é limite de 3 vezes limite g de x, quando x tende a mais infinito. E aí agora ficou mais fácil se for o problema, porque esse aqui eu tenho, o L3 mais limite de 3 ali é 3, não, o resultado já está aqui, vezes, isso aqui eu também tenho, que é 5. 3 mais 15, 18. Então a resposta do primeiro problema é 18. Você vê que a gente usou essa propriedade. letra B. Produto aí dos caras a gente pode separar, né? Então eu posso escrever se é o limite da f de x vezes limite da g de x, quando x tende a mais infinito, para os dois caras. Então vai ficar o quê? Primeiro eu tenho, que é 3, e o segundo eu tenho, que é 5. Então 3 vezes 5, 15. Então 15 seria a resposta para o segundo, para a letra B. Vamos ver como é que as propriedades facilitam a nossa vida aí para resolver as questões. Então tá, vamos olhar o outro caso. Sabendo que limite de hx é igual a zero quando x tende a mais infinito, calcule limite de 3hx mais 4 sobre x quando x tende a mais infinito. Então vamos usar as propriedades aqui. Vou começar usando o quê? É divisão. Posso separar o limite para cada divisão específica, né? Assim, limite de 3hx mais 4 quando x tende a mais infinito sobre limite de x quando x tende a mais infinito. Separei aqui. Você viu que isso vale na aula anterior. E aqui, limite de produto vou separar também. Então vai ficar o quê? Limite de 3 vezes limite de hx. x tende a mais infinito. x tende a mais infinito. Mais 4. Sobre limite de x quando tende a mais infinito. Justo, galerinha? Beleza, né? Então tá. Ah, aqui. Aqui é limite, né? O que é que eu estou falando isso aqui? Eu separei os limites em soma, né? Fiz limite desse mais limite desse. E aí, como é produto, fiz no caso isso aqui. Foi mal. Beleza? Agora sim. Ok. Limite de 3, hein? Sabe que é o valor que está aqui mesmo. Então vai ficar 3. Vezes limite de hx quando x tende a mais infinito. Ele falou que é 0. 0. Mais limite de 4. O 4 apareceu aqui, então é 4. Sobre limite de x quando x tende a mais infinito. x é mais infinito. Então ficou 4 sobre mais infinito. E a gente sabe que 4 por mais infinito é 0. Então a resposta para esse problema é 0. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí as propriedades e algumas aplicações delas aí na prática. Beleza? Então vamos continuar aí.